Música Bonito Nossa, só fui bater ali, ó, debaixo da pedra Tuponinha Olha, o Gi aí com o outro, galera O Daniel tá soltando um aqui, o Gi tá aqui com o outro Música 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 Vai pular, vai pular Olha o porcão Brava, hein? Acabou o tigão Ei, bonitão Olha, tá na beirinha da boca, hein? Na beirinha E aí, olha o tigão E aí, olha o tigão Tá aqui o bicho Bonito, hein, Gizê? É, bonitão Bocudão, hein? Agora, deixa eu na água Pra crescer, chamar os pais E aí, olha o tigão 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 Legal Legal, grudão Vai Mais um tucuninha Mais uma vez Flash da Kingfisher Amarela, branca E aí, olha o tigão Corpo bem chamativa, né? Corpo, corpo bem chamativa, né? É, correta E aí, olha o tigão Pegar meu aliclotezinho aqui está bravo o peixe aí, a isquinha já veio zerinha essa isquinha, olha como ela já está, vamos soltar o bicho? Tirar o anzol e soltar o bicho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.